Salve, salve galerinha do Mundo 3D, como é que vocês estão? Belezinha? Galera, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês um recurso que é usado bastante no mercado de games, que é você estar renderizando objetos PNG pra estar usando as suas cenas. Parece ser uma coisa bem simples, na verdade é até bem simples depois que você entende, mas tem uns parâmetros bem importantes que a gente precisa levar em conta pra estar usando esse recurso. Outra coisa interessante também, a iluminação ela entende onde que tem a parte transparente e ela rebate a sombra de acordo com o nosso objeto. Tô falando isso porque, isso aqui basicamente é um plane, a gente colocou, projetou a imagem aqui no plane e aí a sombra ela entende que tem essas partes transparentes aqui, beleza? Se eu abrir o nosso render aqui, deixa eu até atualizar, ó lá, você pode ver que ele... Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem, né? Vou pegar esse cara aqui, ó. Então, ó, você pode ver que ele projeta a sombra de acordo com o nosso objeto, beleza? Se fosse um arbusto menor, ele também ia projetar, né, de acordo com a silhueta do arbusto ou se fosse qualquer outra imagem que você estivesse usando como PNG. Então é muito legal isso aqui. Você pode estar conseguindo aí um cenário também, colocando essas imagens de fundo, né, se você não quer que apareça, não quer modelar a imagem inteira, né, uma árvore, né, ou um objeto dessa forma, você simplesmente usa um PNG pra estar usando esse recurso. Claro, aqui eu tô usando um plane bem chapado mesmo, tá? Não tem nada demais nele, mas se fosse um arbusto, que seria aquele, né, mais arredondadinho assim, você pode estar aumentando as subdivisões dele e pode estar moldando ali o plane, né, pra ficar mais fiel ali à sua imagem. Beleza? Antes de mais nada, né, novamente eu quero agradecer os novos inscritos aqui no canal, agradecer a interação que a galera tá tendo aí, mandando várias perguntas aí, eu tô até querendo fazer um vídeo aqui pra responder as perguntas aí dos inscritos, beleza? Eu fiz alguns vídeos aí respondendo perguntas de inscritos, mas eu quero fazer mais vezes isso aí, que é bem bacana isso aí, é bem interessante isso, né, respondendo a dúvida da galera aí, beleza? Então, obrigado aí mesmo por interagindo aí com os vídeos, isso aí só melhora aí a nossa comunidade, e mais uma vez aí, obrigado pelos novos inscritos aqui no canal. Se você é novo aqui no canal, né, chegou aqui no meu canal por algum motivo, já se inscreve no canal, não esquece de ativar as notificações aí, e compartilha esse vídeo aí com quem você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo. Bom, vamos lá pro tutorial, que é o que interessa. Vou refazer esse trampo aqui então, beleza? Vou apagar esse plane aqui, ó, criar um novo plane aqui, vou aumentar esse cara aqui, deixar ele de frente. Pra esse cara aqui, eu não preciso ter muitas subdivisões, beleza? Mas se for uma peça que necessite, né, mostrar ali um relevo, alguma coisa assim, é legal a gente tá fazendo essa subdivisão aqui no nosso plane, ele tá mostrando ali a forma real do objeto, beleza? Se for um telhado, por exemplo, né, que ele tem aquelas angulações, né, quando você movimentar a câmera, é legal você, você tá fazendo isso, beleza? Então, simplesmente aqui eu vou aplicar um novo material nele, assign a new material, shader, AI Standard Surface, aqui na abinha aqui do material, aqui no color, você vem no checker, file, vem aqui na pastinha, e pega aqui, ó, o diffuse da imagem, beleza? O diffuse é um PNG, beleza? Não pode esquecer isso. Aí vem aqui e dá um open, legal. Aqui na viewport, ó, ele fica com essa resolução meio zoada aqui, porque a minha placa de vídeo é uma AMD, beleza? Acredito eu que se fosse um NVIDIA, ele não ficaria assim, tá? Ele ia ficar normal, com fundo preto aqui e ia aparecer na árvore de boa, beleza? Mas se você vir aqui no render aqui, ó, pode ver que tá normal, beleza? Tem um fundo preto, né, tem a árvore. Uma outra coisa que você tem que fazer, você tem que vir aqui na abinha aqui, ó, de render, render, viewport 2.0, vem aqui no box de opções, e muda esse carinha aqui, ó, esse Transparency Algorithm, pra AlphaCut. Por default ele vem, acho que Object Sort, não lembro, mas se muda aqui pra AlphaCut. E agora que começa a mágica. Você vem aqui de novo aqui no seu shader, na abinha aqui, ó, Geometry, ativa esse carinha aqui, ó, esse FIM Wallet, clica aqui, ó, Transparency, vem aqui no checker, File, carrega aqui, ó, um File. Agora vai ser o Alpha, pra você aí mostrar somente a silhueta do objeto PNG. Então você vem aqui, ó, um AlphaTree, que eu coloco aqui um AlphaTree. E como que funciona esse cara aqui? É, você precisa gerar um objeto preto e branco, onde o branco vai revelar, né, as cores do PNG, e o preto ele vai apagar o que é transparente. Então você pega a mesma imagem que você gerou o PNG, duplica ela e faz esse trâmite aqui, ó. No caso eu usei o Photoshop, né, você usaria aí o software que você tem mais afinidade de edição. Então eu peguei a imagem da árvore, que é essa imagem aqui, ó, peguei essa imagem aqui, né, no mesmo tamanho certinho, deixei o fundo preto, e a árvore que eu vou revelar, eu pintei ela de branco. E você pode salvar um arquivo JPEG mesmo. E aí você vem aqui, simplesmente dá um Open, e tá aí, a mágica acontece. Você pode vir aqui também, ó, no Color, deixar esse carinha aqui, ó, esse Color Space. Por default ele vem SRGB, você pode deixar em RAW, que dá mais fidelidade ainda à sua imagem. Vou deixar ele mais ou menos assim, ó, e vou tirar um render aqui pra vocês verem. Beleza, então a gente pode ver, ó, que só tem a árvore aqui agora aparecendo, né, e a soma tá projetando certinho aqui também. Beleza, deixa eu aumentar esse plane aqui. A soma projetou certinho. E o legal é que essa imagem aqui, ela vai ficar mostrando dos dois lados. Beleza, ó, aqui tá preto, né, mas aqui no render ela tá mostrando também. É um recurso aí também que é muito utilizado, como eu falei, principalmente no mundo dos games, tá, é bem, bastante utilizado aí nos games mesmo, nos games low-poly, né, porque economiza tempo aí, né, cara, e economiza recurso aí da máquina, né. Então vocês vão usar basicamente um plane com uma imagem ali projetando o que você quer mostrar. Bom, basicamente o tutorial de hoje foi isso aí, galera, um tutorialzinho bem rápido aí, bem simples também. Espero que vocês tenham curtido, espero que tenham gostado. Beleza, como eu falei aí, acabei ficando um tempo afastado aí, mas eu tô me programando pra estar voltando a postar conteúdo aí como eu vinha programado. Espero que vocês tenham gostado, deixa aquele like maluco aí se você gostou do vídeo, comenta o que você achou, beleza, e compartilha esse vídeo aí com a galera que você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, galera, fui!